Fala meus amigos do Green, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do nosso canal. Eu sou Carlos Eduardo e hoje trago para vocês as minhas melhores análises, palpites e prognósticos de futebol para os jogos desta sexta-feira, dia 31 de maio. Na oportunidade deixo também vários bilhetes prontos e um bingo com superhóis. Mas antes dos nossos palpites, se você é novo por aqui, já se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho das notificações porque tem palpites todos os dias. Se tem mais enrolação, solta logo a vinheta e simbora para os palpites. Antes da gente começar com os nossos prognósticos dessa sexta, quero pedir por gentileza para que você curta esse vídeo aqui. Não te custa nem um mísero centavo, mas ajuda muito no nosso desenvolvimento dentro do YouTube. Então, papoca o dedo no like aí para estar me ajudando. O primeiro jogo que eu trago para vocês nessa sexta-feira é um joguinho aqui do Campeonato Finlandês. Às 12 horas, vulgo meio-dia, nona rodada aí, o SJK recebe o Mariham ou algo mais ou menos assim. Ou podemos chamar também de FK, né? Campeonato Finlandês aí é bom porque são a maioria dos times com siglas. Vou estar deixando aqui algumas dicas de apostas, lembrando sempre que todos os jogos já foram muito bem analisados. Rapaziada, minha primeira opção de aposta para esse jogo é a vitória do time da casa. SJK vence, oddzinha de 1,48 nesse momento. Para quem não quer arriscar, trabalha o time da casa para vencer um dos tempos e a cotação está aí por volta de 1,22. Ainda deixo como dica para vocês nesse jogo o mais de um gol e meio. Está nesse momento pagando uma oddzinha de 1,22 e vale muito a pena, rapaziada. Agora temos um jogo importante aqui no Campeonato Dinamarquês, né? São os playoffs para ver quem fica com a vaga para a Conference League. E temos aqui o Copenhague recebendo o Render. E eu vou deixar para vocês aqui, rapaziada, três opções de aposta. A gente vai trabalhar a vitória do Copenhague. Está jogando em casa, a cotação está entre 1,36 e 1,42 aí. E também vamos trabalhar para ter um golzinho já no primeiro tempo, tá? A cotação nesse gol, o HT, está aí por volta de 1,25. Agora a gente vem para o Campeonato Brasileiro Série B. Sete da noite, o Ceará recebe o Coritiba. Tem aí o time do meu estado. Para quem não sabe, moro no Ceará, né? No interior do Ceará aí, está dizendo chamada tamboril. Vou estar deixando aqui como apostas para vocês a dupla chance a favor do Ceará, tá? Nessa partida aqui, o casa ou empate. E vamos trabalhar também esse mais de um gol e meio. Está pagando 1,40 aqui para mais de um gol e meio. A cotação está até alta, mas acredito muito em dois gols nesse jogo. E o casa ou empate está pagando aqui por volta de 1,29. Agora na MLS, temos aqui às oito e meia da noite, o New York City recebendo o San José. Ou em português, o São José aí dos Estados Unidos, tá? Vou deixar algumas dicas de apostas aqui, rapaziada. Vamos trabalhar essa possível vitória do New York City jogando em casa, odd de 1,62. Para quem não quer arriscar, New York City vence um dos tempos também. Vale muito a pena. E a odd está ali por volta de 1,30. Quem trabalha na Betano, a cotação aqui do casa ou empate também está pagando muito bem e vale a pena. A na Betano, esse casa ou empate, está pagando 1,20. No mercado de gols, a opção que eu deixo aí para vocês é trabalhar o gol HT para ter um golzinho no primeiro tempo. Ou até mesmo aí, né? E pegar esse... Ambas as equipes marcam sim uma cotação de 1,67. Se a gente olhar aqui, ó, os últimos 10 jogos do San José fora de casa, apenas um ele não marcou o gol. Então, vale a pena estar pegando essa cotação aqui. A gente finaliza no Brasileirão Série B às 8h30 da noite. O Goiás recebe o Esporte Recife. O Goiás que está fazendo aqui um início de campeonato brasileiro bem interessante. É aqui o terceiro colocado com 14 pontos. Um a menos do que Santos e América Mineiro, que são líderes e vice-líderes. Aí, né? Quase não sai. E o Esporte vem na quinta colocação com 12 pontinhos, né? O famoso jogo de 6 pontos aqui já no começo de campeonato. Temos aqui um Goiás que nos últimos 10 jogos não sabe o que é perder em casa. São 8 vitórias e 2 empates. E temos um Esporte que fora de casa também é um time muito forte. Porém, vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro Série B para o Ituano por 1 a 0. Rapaziada, o que a gente pode estar buscando nesse jogo? Olhando o retrospecto do Goiás nos últimos 10 jogos em casa, esse casa ou empate pagando 1,30 vale muito a pena, tá? É uma cotação interessantíssima para um time que joga muito bem em casa, fechou? Quem não quiser ir à opção de casa ou empate, pode buscar no mercado de gols a opção de mais de um gol e meio com uma cotação de 1,36. Também vale a pena demais. Agora vamos aqui com os nossos bilhetes prontos dessa sexta-feira. A gente começa com essa sugestão de aposta personalizada no jogo do New York City contra o San José. Vamos trabalhar as seguintes seleções aqui, rapaziada. No mercado de criar apostas a gente vai selecionar menos de um gol nos primeiros 10 minutos, mais de 3 canteios no primeiro tempo, tem uma média altíssima para esse jogo aqui, para termos mais de 3 canteios. E para o New York City ganhar um dos tempos, tá? Seja no primeiro ou segundo tempo, e temos uma odd 2,20 nessa aposta personalizada. Na Bet365 também montei aqui esse bilhete para a gente estar trabalhando. Vamos trabalhar aqui o SJK para ganhar um dos tempos contra o Mariham. Para o Copenhague ganhar uma das partes para cima do Renders. E temos aqui também o New York City ganha um dos tempos contra o San José. Uma odd 2,9 é o que paga nessa tripla. Mais um bilhete que eu montei lá na Bet365, a gente pode trabalhar aqui essa opção nessa duplinha personalizada. No jogo aqui do SJK contra o IFK, mais de um gol no jogo, mais de um gol e meio no caso. E o SJK ganha um dos tempos. No jogo do Copenhague é para ter um golzinho no primeiro tempo e o Copenhague ganhar uma das partes. Dupla personalizada pagando odd 2,13. Agora na Betano eu montei essa tripla aqui para a gente estar trabalhando, certo? Uma opçãozinha de bilhete bem interessante. Onde vamos trabalhar Ceará ou empate no jogo contra o Coritiba. Goiás ou empate no jogo contra o Sport. E mais de um gol e meio no jogo aqui do Seinan Join, que é o SJK, contra o IFK aqui. Está pagando odd 2,16 nesse momento nessa tripla. Para fechar aqui os nossos bilhetes prontos dessa sexta, ainda tem o nosso bingão. A gente vai trabalhar aqui, jogo do Copenhague contra o Renders para ter um golzinho no primeiro tempo. Casa ou empate aí no jogo do New York City, o New York City ou empate na questão. E mais de um gol e meio no jogo do Goiás contra o Sport Recife. Odd 2,24 nesse bilhete pronto. E o bingo dessa sexta-feira é essa triplazinha de apostas personalizadas, tá? A gente vai trabalhar aqui no jogo do New York City contra o San José. Para menos de um gol nos primeiros 10 minutos, mais 3 canteios no primeiro tempo. E para o New York City ganhar uma das partes. No jogo aqui do SJK contra o IFK, é mais 3 canteios no segundo tempo, tá? A média para segundo tempo está bem melhor do que no primeiro tempo. Mais de um gol e meio na partida. E para o SJK ganhar um dos tempos. E no jogo aqui do Goiás contra o Sport, mais de um gol e meio no jogo. E casa ou empate, né? No caso, o Goiás ou empate. Oddzinha de 7,25 é o que paga para a gente aqui no nosso bingão. E é isso, meus amigos do Green. Desejo a todos uma boa sorte, tá? E que a gente possa ter isso nas nossas entradas hoje e sempre. Quer fazer parte do meu grupo de palpites grátis lá do Telegram? Escaneia o QR Code que está aqui abaixo. Ou vai na descrição do vídeo que tem link disponível aí para vocês. No mais, muito obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre. Até a próxima e valeu!